E aí, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Hoje tem mais um vídeo de volta às aulas, mais uma vez, tá quase começando as aulas, mas enfim, né, gente? E o vídeo tá muito especial, por quê? Porque é dia de GeekTubers, gente, vocês sabem que eu adoro dia de GeekTubers E a gente se reuniu esse mês pra fazer o que? Tutorial de volta às aulas pra vocês aí Que não conseguiram comprar o material legal, que vão reutilizar o material e por aí vai Então a gente veio trazer várias dicas legais pra fazer o material Geek, caso vocês não tenham conseguido comprar o seu materialzinho Geek Enfim, gente, eu fui desafiada pela Jaque do canal Nerdices da Jaque, eu vou deixar o link dela aqui nos cards pra vocês E eu resolvi fazer aqui, então, gente, algumas coisinhas legais de Harry Potter Por quê? Porque eu gosto de Harry Potter, vocês sabem que eu amo Harry Potter Harry Potter tá na minha alma, no meu coração, na minha vida Enfim, gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem, então, esta agenda linda aqui da plataforma 934 Que eu fiquei apaixonada pelo resultado dela E este caderninho aqui, escrito Always com as Relíquias da Morte em relevo pretas mesmo E ficou muito legal o efeito delas Então, se vocês quiserem aprender a fazer, é só vir comigo Para o nosso primeiro, vocês vão precisar de uma agenda ou caderno preto Caso vocês não tenham preto, é só pintar antes de começar aqui Vão precisar de tinta, fita adesiva, esponja e pincel, essas coisinhas básicas A primeira coisa que a gente vai fazer é marcar as tirinhas Montar como se fossem os nossos tijolinhos com a fita adesiva Se vocês tiverem uma que seja mais fininha, ajuda bastante Se não, é só ir cortando tirinhas com a sua própria fita que você tem aí Que foi o meu caso Proteja bem as partes que você não quer que pinte também nessa hora, tá bom? E monte bem certinho os tijolinhos Depois que você conseguiu montar tudo, deixou tudo protegidinho, tudo bonitinho É hora de pintar aí com um tom de laranja Vocês podem misturar alguns tons para ficar o tom que você quer E eu vim com a esponjinha e pintei tudo E vocês passam em quantas mãos vocês acharem necessário E aí é só deixar secar Depois que secou, então, gente, é só tirar toda a fita adesiva E vai ficar desse jeito, bem bonitinho E aí vamos para a parte do meio, que é a logo ali da nossa plataforma Eu usei uma fita adesiva, mas vocês podem usar qualquer coisa redonda para fazer a logo Pintei de vermelho dentro E depois que secou, então, agora a gente vai fazer os detalhezinhos dela E deixar tudo bonitinho Eu fiz uma linha bem grossa em volta com a tinta preta Para ficar uma coisa bem bonitinha mesmo E aí depois que secou essa linha, porque senão ia borrar tudo Eu escrevi 9 3 quartos com uma tinta em relevo Mas vocês podem usar pincel, caso vocês tenham um pincel fininho Que também dá super certo, tá bom? E aí, para finalizar, eu passei um verniz acrílico Só para cuidar e fiturar um pouquinho mais a nossa tintura E aí está prontinha a nossa agenda da plataforma 9 3 quartos Para o nosso segundo, vocês vão precisar de um caderno ou agenda Caso o seu caderno tenha argolas, retirem toda a sua argolinha dele E aí eu pintei a capa tanto da frente quanto de trás com tinta preta e deixei secar Depois que estava tudo bem sequinho, tudo bonitinho Eu vim com uma tinta em relevo dourada e escrevi always Para vocês que são canhotos, super dica, escreva de trás para frente, tá bom? Porque senão borra tudo E depois que eu fiz isso com a tinta em relevo dourada Eu resolvi fazer um relevo com o mesmo tom da capa Só para ficar um relevinho, bonitinho mesmo Peguei uma tinta em relevo preta E fui fazendo vários símbolos das relíquias da morte em toda a capa do caderno E depois que secou, gente, ficou muito legal Não aparece muito bem, sabe? Ficou um relevo bem bonito e ficou lindo, gente Aí é só deixar secar aí de um dia para o outro, mais ou menos, ter certeza que está bem seco Ou tacar o secador de cabelo em cima dele, que daí também funciona, tá? Depois que os dois estiverem bem sequinhos, passa um verniz acrílico ou alguma coisinha aí em cima Para ajudar a durar um pouquinho mais o seu caderno E aí é só pôr a argola de novo E ser feliz com o seu caderno lindinho das relíquias da morte Super fácil de fazer E fica lindo, gente Então, gente, viram como é fácil de fazer? Eu estou apaixonada pelo resultado deles Gente, sério, vocês não tem noção Eu estou muito apaixonada Principalmente pela minha agenda Porque eu estou carregando ela para cima e para baixo E ela ficou a coisa mais linda E a mocinha desta vida Eu amei demais Ela, gente, sério mesmo E se vocês fizerem, gente Por favor, me mandem fotos Que eu adoro ver as coisas que vocês fazem, tá bom? Me mandem fotos mesmo Me marquem aí em tudo quanto é lugar Que eu adoro ver as coisas que vocês fazem E para não ficar o nosso projeto por aqui Eu vou desafiar a Laurinha a fazer algum tutorial bem legal para vocês Então vão lá no canal da Laurinha E vão no canal da Joque Para ver também o que elas fizeram E não se esqueçam de ir no canal dos outros GeekTubers Porque vocês sabem que GeekTubers é um grupo muito amorzinho Muito fofo Que vocês já conhecem Se vocês não conhecem ainda Comecem a conhecer este grupo Todos os links de todos os canais do GeekTubers Vão estar aqui embaixo no box de descrição do vídeo Os links da Laurinha e da Jaque vão estar aqui no card Então vão lá conhecer e ver todos os vídeos lindos Que a gente tem nesse grupo amorzinho, gente, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo Se vocês fizeram, por favor, me mandem fotos Não se esqueçam de apertar no botãozinho gostei aqui embaixo Porque isso ajuda muito, muito, muito E se vocês caíram de paraquedas aqui Ou vieram de algum dos canais dos meus lindinhos Dos meus GeekTubers Sejam bem-vindos E não se esqueçam de apertar no botãozinho aqui embaixo Para vocês se inscreverem E continuarem acompanhando todas as coisas que vem acontecendo aqui neste mundinho Dessa miniatura de gente Respira, sério, está falando rápido demais E enfim, gente, não se esqueçam de se inscrever Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo No box de descrição do vídeo Junto com a minha caixa postal e o meu e-mail de contato E é isso, gente Até o próximo vídeo Beijinhos E é isso, gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.